E aí galerinha, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar uma dica bacana sobre travas elétricas Um defeitinho que está acontecendo aqui nesse Clio 2005 E também pode acontecer em outros carros E a dica sobre como identificar e como fazer esse teste aqui Para ficar mais fácil, digamos assim, de ser resolvido Então vamos para o nosso vídeo agora Que é a resolução do defeito aqui das travas do Renault Clio E aí galerinha, beleza? Então eu estou com esse Clio aqui, Renault Clio 2005 Vou mostrar um defeito que está acontecendo nele aqui Esse carro ele chegou com um problema na parte das travas Apertava o alarme dele, ele não travava as portas Ou às vezes travava e não destravava Então o que eu observei assim A gente pode seguir dois caminhos para fazer o teste nessa situação aqui Ou a gente encontra o módulo do alarme Que ele está aqui por baixo Ele foi um alarme instalado aqui Eu achei mais fácil desmontar a porta aqui Porque como é um problema recorrente Mais comum da própria trava aqui estragar Eu apostei nisso De primeiro abrir o forro de porta aqui Então ele é bem tranquilo de tirar É só a gente tirar um parafusinho aqui, outro aqui E três aqui embaixo E ele já sai fora, né? Tirei o alto-falante, soltei ele E o forro de porta ele sai bem de boa Um dos problemas que eu não gosto Da linha francesa É essas melecas que eles botam aqui Que é na verdade um produto aqui Para evitar barulho do forro de porta Coisa assim Mas é isso aqui Se pegar na roupa é um parto para sair depois, né? Então aqui eu apostei em quem? Em ir direto na trava, né? Então essa trava dele aqui Até para vocês observarem como que ela fica instalada Então aqui ele foi colocado trava universal Então essa aqui é uma trava universal Com a ferragezinha para poder dar certo ali, né? Então aqui, ó Vou mostrar por dentro Então ele fica assim aqui dentro, ó Olha a posição dele, ó Vai a ferragezinha ali E essa linguetinha vai lá na parte da fechadura Deixa eu ver se dá para olhar ali Olha lá, ó Então vai lá dentro, ó Então aqui nesse caso Então nesse caso aqui O que eu fiz para testar E me certificar de que o defeito era Realmente na parte da trava Então essa trava é de cinco fios Então ela comanda As outras travas do carro, né? Então quando baixa essa porta aqui Ela baixa consequentemente A do motorista e as duas traseiras E isso não estava acontecendo, né? Então aqui eu botei uma trava nova Então não precisa nem tu testar Fio por fio e saber o que é o que Tu pode só vir aqui e botar uma travinha Uma trava nova, digamos assim, né? E testar Se tu quisesse Se tu fizesse teste que não desse certo Daí sim tu poderia Ir para a parte de De fiação, de sinal, coisa assim, né? Então aqui O principal que tem que acontecer é o que? É esse fio preto aqui Ele tem que ter um terra Ele é um negativo, né? Então ele tem esse negativo aqui E quando a gente fecha O contato aqui Ele envia um negativo Tanto para o marrom Quanto para o fio branco aqui Enviando o sinal para a central lá Que faz travar e destravar as outras portas, né? Então basicamente é assim que ele funciona Então o que a gente faz? A gente bota uma trava nova Outra coisa que acontece muito é É nessas emendas aqui Ele apodrecer, ó Então aqui no caso Está normal Não vai ser preciso substituir Mas se tivesse podre aqui A gente teria que Ou trocar toda essa parte do fio aqui Ou ressoldar ele aqui E ver se o fio ainda estava Íntegro, né? Então o que acontece muitas vezes É a má qualidade do fio aqui Que ele apodrece realmente Não pega solda Não pega nada ali E a gente tem que trocar todo ele Que não é esse caso aqui Então como que a gente vê agora Que ele deu certo, ó Vou puxar ele para cima Ó Ele já comandou lá a outra porta, ó Vou baixar ele, ó Então Ó, ele está funcionando bem, ó E pelo próprio controle do alarme, né? Agora ele responde, ó Vou travar Travou Isso às vezes acontecia Às vezes não Então às vezes o cliente tinha que Abrir até o porta-mala para entrar, ó Então agora ele está funcionando, ó Então essa aí é a dica aqui de travamento Que a gente tem essas duas opções, né? Ou ir ali e testar Ver se tem Quando tu aperta o alarme Ele envia um negativo para a central Então tu tem que saber qual é a central Encontrar a central, tudo Ou ir direto Sempre na porta do motorista, né? Então ela, geralmente, ela vai ter uma trava de cinco fios Que é a que comanda as outras portas, né? Então é isso aí, pessoal Essa aí foi a nossa dica rápida aí Sobre trava elétrica universal Como que ela fica localizada Como que ela fica instalada aqui no Renault Clio Então esse aqui é um Clio 2005 Então ele utiliza um kitzinho de ferragem Que geralmente quando a gente vai instalar A gente tem que ter Para poder ficar um serviço mais próximo do original, né? E fica bem instaladinho Dá para ver que ele está há bastante tempo Esse kit aqui Mas que essa travinha aqui veio a estragar Dá problema, né? Então ela vai ser substituída Colocada então uma nova aqui Como eu mostrei que foi só Colocar ela aqui no lugar e testar Então é isso aí, pessoal Se gostou, então deixe seu like E compartilhe com seus amigos Deixe nos comentários também Suas dúvidas, sugestões E até a próxima, pessoal Um forte abraço Valeu!